Olá, amigos e ouvintes da Jovem Pan. Vamos falar hoje sobre as cirurgias pediátricas, as cirurgias das crianças. Então, muito se preocupa com a idade que deve-se fazer o procedimento nas crianças. Doutor, três anos, quatro anos, operar adenoide, operar amígdala, não é muito cedo? E a resposta é não, não é muito cedo. Quando se tem a indicação absoluta, você vai trazer uma melhora de oxigenação cerebral a essa criança, criança que tem, por exemplo, uma hipertrofia de adenoides, que é aquela chamada popularmente de carne esponjosa, que fica aqui, neste local onde os meus dois dedos se encontram, lá no fundo do nariz. Esse tecido pode se desenvolver em algumas crianças, principalmente alérgicas, e a criança passa a ter a respiração bucal. Com a respiração bucal, ela tem, então, a protusão da arcada dentária, fica com os dentes protusos. O dentista, normalmente, é o primeiro a chamar a atenção dos pais. Mas o que nos preocupa é quanto à oxigenação cerebral, não a parte estética exclusivamente. Então, se a criança tem uma grande obstrução, não deixe de fornecer mais oxigênio ao cérebro do seu filho, da sua filha. A criança vai desenvolver melhor, cresce melhor, pratica atividades melhor, concentra-se melhor nas atividades escolares, e vai passar a ter uma qualidade de sono também otimizada. Então, sempre é mandatório entender qual a indicação, mas 3, 4 anos já é uma idade bastante boa para realizar o procedimento, quando bem indicado. Então, fica aqui a nossa dica do dia.